Alguma vez o seu coach teve uma recaída? Isto é, quando ele regride e retorna aos estágios anteriores à mudança? Isso geralmente ocorre nos momentos em que a auto-eficácia do cliente está baixa. Em outras palavras, a crença em sua própria capacidade de atingir seus objetivos pode ter sido comprometida. O que fazer nesses momentos? Primeiramente, não desanime. Recaídas não são definitivas. O coach pode se recuperar e retomar seu plano de ação desde que esteja preparado para controlar os estímulos. E você, coach, pode auxiliar por meio de técnicas que ajudem-no a lidar melhor com emoções negativas, que levem a auto-eficácia ou que induzam estados emocionais positivos, como âncoras, por exemplo. Que técnica você usaria nesse caso? Comente, deixe-me saber.